Alexandre XRE 300, em mais uma paisagem fantástica do interior do estado de Pernambuco. Estamos passando nas imediações do município de Águas Bellas. Município com uma população indígena, uma parte. Da tribo Funil. São indígenas que já vivem uma vida urbana. Mas tem seu território delimitado, preservado. E eles procuram o território de toda a cidade para eles. É complicado né, porque já tem uma população vivendo lá. Então existe uma parte reservada aos índios e o centro da cidade para os demais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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 A baixa cilindrada seria impraticável ultrapassar a lei sem correr o risco de ir de frente com o carro Até porque né, proibido, eu fiz a ultrapassagem ali Mas o motor aqui se garante Tem uma cordilheira à esquerda, tem outras cordilheiras à direita e à frente E a direita do sul, eu fiz a ultrapassagem ali Tei na direita do lado, eu faço o locul, eu fiz a bicicleta eia Paisagens do interior Paisagens do interior Paisagens do interior Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que covinha legal. Eu mantei a distância desse caminhão aí de granja. Normalmente eles exalam o odor não muito bom. Vamos lá. 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 São muitos marcadores, indicadores de morte na beia da estrada. Tem cruz, tem umas construções pequenas, né, pra o pessoal acender velas e tal. Tem bastante, tem bastante na estrada. Tem que ter cuidado, você está viajando, você vai para longe, então você tem que garantir que vai chegar lá Além da manutenção do veículo, manutenção sua, saúde Não adianta aqui, eu estou com uma moto dessa que ela dá até 200 por hora, 212 Não adianta eu andar aqui, pegar um retão desse e botar 200, 212 Pego um vento lateral, forte, uma rajada de vento, vou sair da estrada Sair capotando com a moto e ou ter um acidente fatal ou ficar aí sem movimentos Aí não dá né, tem que dar aqui a nota a cada boa, 100, 110, 120 que seja, mas nada de 200, 180 é complicado A moto vai, mas o risco de acidente é bem maior É um Jackson aqui querendo ultrapassar Eu não vou agora Para mim é complicado Esperar uma oportunidade melhor Eu não sei porquê, aqui é faixa contínua, se tem esse retão todinho Pode ser por causa do relevo aqui, que tira um pouquinho da visão Só que lá de cima eu já tinha visto Então deu para ir tranquilamente Vou mandar um abraço para vocês que estão acompanhando o canal Inclusive os vídeos de viagens Show de bola meu velho, até o próximo vídeo Se Deus quiser